Verificação do comportamento e participação de crianças da educação infantil em atividades relacionadas às representações das áreas verdes da escola por meio de desenhos após o isolamento social, por Marina Viani e a orientadora professora doutora Alice Medina. Com a chegada da pandemia do Covid-19 no início do ano de 2020, a medida de prevenção mais disseminada por todo o mundo foi o isolamento social. Em função disso, as pessoas passaram a ter pouco ou nenhum contato com a natureza. As crianças passaram a estudar em casa, de forma online. As ferramentas utilizadas como meio de comunicação e estudo são, ao mesmo tempo, grandes obstáculos, visto que nem todos possuem acesso à internet, equipamentos necessários ou conhecimentos de uso. Os casos de depressão, atitudes e pensamentos violentos das crianças tiveram um aumento significativo após o início da pandemia. Como influência para estes acontecimentos estão a situação econômica, alteração do comportamento ou ausência dos pais, perda de parentes e amigos para doença, violência infantil e acesso livre a informações violentas, desapropriadas, falsas ou agressivas na internet. O desenho como forma de comunicação das crianças, sem que haja necessidade de expressão verbal, pode ser de suma importância para a identificação e registro de seu entender e de suas emoções em relação ao meio ambiente, principalmente em meio ao isolamento social em que a população tem pouco ou nenhum acesso às áreas verdes. As representações infantis refletem o meio em que a criança está inserida, a forma como vê e entende o mundo, pode expressar sonhos, medos, traumas e desejos, além de acompanhar e incentivar a própria língua falada e escrita. A presente pesquisa é de natureza qualitativa com a utilização de informações fornecidas pelas crianças por meio de produção de desenhos livres. O estudo foi realizado em três turmas de educação infantil de uma escola pública de Brasília. Participaram 12 crianças de 5 e 6 anos. A pesquisa contou com a autorização do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde da UNB. Os responsáveis receberam o termo de consentimento livre esclarecido para assinatura e as crianças que concordaram em participar assinaram ou colocaram a digital no termo de assentimento livre esclarecido. O estudo utilizou como técnica a observação para verificar o comportamento das crianças em relação à participação nas atividades. A partir da necessidade do contato das crianças com as áreas verdes, esse estudo possibilitou que a criança acompanhasse o crescimento e desenvolvimento de uma mudinha de alface ao longo de quatro semanas. Os momentos de cuidados da plantinha visavam proporcionar ainda a aproximação entre a criança e a família, além de dar uma nova utilidade ao celular, fotografar as próprias atividades e utilizá-lo como instrumento de conhecimento. As crianças deveriam cuidar de sua plantinha ao longo de quatro semanas, regando-a, colocando-a no sol e guardando-a se necessário. Ao final de cada semana, as crianças participantes fizeram um desenho que representasse sua muda. Após a execução do desenho, as próprias crianças fotografaram sua plantinha e seu desenho como registro da pesquisa e seus responsáveis enviaram para a professora da criança, que por sua vez encaminhou as imagens para as pesquisadoras. Foram disponibilizadas à escola um total de 30 mudinhas de alface, sendo que 22 famílias aderiram inicialmente ao projeto e somente 12 deram algum retorno durante a execução para que pudéssemos coletar os dados. Das 12 crianças, 3 enviaram somente foto da plantinha, 2 fizeram somente o primeiro desenho, 4 fizeram 3 desenhos e somente 3 fizeram os 4 desenhos, ou seja, participaram do projeto durante as 4 semanas previstas. Além disso, duas crianças fizeram a avaliação final. Aqui temos as imagens das mudinhas antes de serem entregues às famílias. Nesses registros, podemos acompanhar os desenhos do participante 1 e nesse outro os desenhos do participante 2. Além da garantia de uma educação de qualidade, assumindo o compromisso histórico de provocar reflexão crítica e ação participativa, precisamos valorizar os sentimentos e a autonomia da criança. A situação de isolamento social prolongado pode trazer repercussões psicológicas negativas. Como forma de cuidar da saúde mental das crianças, é necessário identificar a forma como estes se expressam, como se relacionam com o mundo e acolher estas reações dando suporte emocional, permitir que a criança manifeste e trabalhe seus sentimentos, para que então possam ser tomadas providências necessárias a fim de esclarecer, ajudar, proteger e cuidar da criança integralmente. Sarmento afirma que o desenho infantil precede a comunicação escrita e oral. É através deste que as crianças se comunicam, se expressam e traduzem sua visão de mundo exterior e sua realidade interna. O desenho infantil é elemento fundamental e privilegiado de expressão e representação, essencial para o entendimento e comunicação para com a criança, porém, muitas vezes ignorado ou subestimado pelos adultos. Portanto, é preciso estimular a criança a se comunicar e valorizar suas formas de expressão, dando autonomia e espaço para que esta se expresse e se posicione. Além disso, é necessário também que se dê um novo direcionamento ao uso das tecnologias, tornando-as aliadas do conhecimento. Aqui estão as bases de referências utilizadas neste estudo. Muito obrigada pela atenção e até breve!